Olá pessoal, beijos de Vipoca aqui trazendo a vocês mais um vídeo tutorial no canal Dessa vez pessoal, como linkar o Google AdSense com o seu canal no YouTube Mesmo você já tendo aí um canal monetizado nessa conta do AdSense Então pessoal, é o seguinte, tá aqui ó, monetizei o meu canal de educação financeira em investimentos Se caso você quiser conhecer o meu canal, o link está aqui na descrição Nesse canal eu posto shorts e vídeos completos também falando sobre educação financeira em investimentos O canal está crescendo aos pouquinhos né, e finalmente consegui monetizar Atingi aí os mil inscritos, isso daqui foi bem antes né, atingi até aqui rápido aí Porque é por causa dos shorts né, os shorts ajudam E as 4 mil horas eu consegui hoje pessoal, quando eu estou gravando esse vídeo ó, 4.048 Essas 4 mil horas assistidas pessoal, é dentro de 12 meses tá bom E só conta as horas assistidas de vídeos que não são shorts né, aqueles vídeos mais longos Os shorts né, se fosse contar eu teria muito mais horas assistidas Mas para monetização não conta Porém pessoal, em 2023, não sei quando direito, vai monetizar os shorts E vai mudar um pouco essas regras aí, tá bom Aí eu faço vídeo explicando sobre isso aí para vocês depois E também ó, tá tudo ok aqui, verificação de duas etapas que eu fiz E não tem nenhum tipo de aviso né, sinalização com os meus vídeos né No caso são tudo vídeo original, tudo meu E eu não uso vídeos de terceiro nem nada né, então tá tudo ok E aqui mesmo a gente já tem um botãozinho para se inscrever A gente aperta aqui pessoal, a gente vai para essa parte dos termos né E tem essas etapas, a gente tem que ir fazendo essas etapas Então ó, na etapa 1 aqui, conheço os termos do programa de parceria Rei acerta o termo de contrato, então a gente aperta aqui em iniciar Aí a gente vai ler aqui o contrato, beleza E coloca aqui ó, acerta os termos de parceria Como eu já tenho um canal monetizado pessoal, eu já vi isso daqui Então né, a gente aceita aí e pronto Só esperar um pouquinho aqui pessoal Beleza pessoal, etapa 1 concluída Então agora a gente vai para a etapa 2 né Inscreva-se no Google AdSense Crie uma nova conta do Google AdSense Ou vincule uma conta existente ao seu canal Essa conta é necessária para gerar receitas e receber pagamentos né Então a gente precisa ter uma conta no Google AdSense Caso você não tenha, é só você pesquisar Google AdSense aí no seu Google né E aí lá no site do Google AdSense você cria essa conta Com o seu próprio e-mail aí da Google aí do Gmail, beleza Então a gente aperta aqui em iniciar Eu já tenho essa conta pessoal Então ó, deixa eu ver aqui ó, coloca aqui ó Sim, já tem uma conta né Então tá aqui pessoal, aí permite apenas uma conta Google AdSense por pessoa Já que você tem uma conta Google AdSense, seleciona o endereço de e-mail associado a ela na próxima tela Então a gente só pode ter uma conta pessoal de Google AdSense por CPF né Ou por CNPJ, beleza Então eu tenho aqui a minha conta né Eu vou colocar o meu e-mail na próxima tela aqui Então isso aqui eu não vou mostrar para vocês pessoal Mas já tá mostrando aqui o meu e-mail, eu vou selecionar aqui Beleza pessoal, então tá aqui ó, inscrição né Então tá aqui minha conta do Google AdSense, o meu e-mail Eu posso optar por usar outra conta né Tem aqui também as informações da minha conta Então aqui ele já logou tudo certinho né Esse meu tipo de conta pessoal é de CNPJ É uma conta empresarial que eu tenho né Então tá tudo aqui mostrando certinho Tem um negocinho aqui que eu preciso alterar viu Acabei de ver aqui que eu preciso alterar o meu endereço né Porque eu me mudei A gente altera ali depois E normalmente pessoal, o que eles mais pedem é esse código PUBG né E as vezes, caso você não tenha Eu vou mostrar para vocês como que busca esse código na sua conta do Google AdSense E aí pessoal, descendo aqui ele mostra então o meu site né O URL do meu canal Que é essa URL aqui mesmo né Se você até copiar aqui pessoal ó E verificar certinho Você vai ver que vai cair no seu canal, beleza? Então é só apertar aqui ó Em aceitar a associação Só esperar um pouquinho Beleza ó Redirecionando você ao YouTube Tá bom Ele foi aqui para o YouTube Ok, etapa 2 concluída pessoal Agora pessoal é a etapa 3 E essa etapa aqui é com o YouTube Beleza? O que eles vão fazer? O YouTube vai analisar o seu canal Para verificar a conformidade com as políticas de monetização do YouTube Geralmente enviamos a decisão por e-mail em até um mês Depois que você completar as duas etapas anteriores A terceira começa automaticamente Então completei aqui etapa 1 e etapa 2 Essa terceira etapa aqui é por conta do YouTube Tá bom? Aí leva até um mês aí para eles analisarem o canal O que eles vão ver aqui pessoal? Vai ver se está de acordo com essas políticas aqui ó Então aqui ó Basicamente eles vão verificar o tema principal do meu canal Então seria o nicho né No meu caso a questão do seu investimento Vai ver meus vídeos mais assistidos né Os vídeos recentes Também vai ver aqui a proporção de tempo de exibição Eles vai ver direitinho pessoal Se é um canal que está tipo ok né Porque tem muito canal que às vezes por meio de bots ou outros tipos de sistema Consegue atingir essas metas né Porque aí eles vão verificar para ver se não é nada errado aí com o canal e tal Então ele vai ver direitinho se o canal está ok É um criador de conteúdo mesmo Está aí produzindo conteúdo São vídeos originais São vídeos aí que está tudo ok Não está usando nenhum tipo de arte manha Para poder ter visualização Para poder ter... Porque existe essas coisas né Então é basicamente isso daí que eles vão verificar E demora um tempinho mesmo pessoal Demora um tempinho aí E o negócio agora é esperar Tá bom? Se até a data de eu editar esse vídeo Já estiver tudo ok Eu vou estar mostrando aqui para vocês O canal monetizado Essa etapa 3 ali concluída Tá bom? Porque isso daqui demora né Se eu atualizar aqui É óbvio que não vai né Tem alguém agora no YouTube olhando Não né Então deve ter uma lista aí de canais Vai verificar tudo direitinho E aí depois qualquer coisa Se até como eu falei né Até a data que eu editar esse vídeo Estiver ok Já monetizar o canal Vai estar mostrando para vocês aí Pessoal o vídeo é esse então Bem simples de fazer né Não precisa estar entrando em um lugar Copiando nada É bem tranquilo E é isso Eu vou ficando por aqui então Um forte abraço para todos vocês Deixa o like que não custa nada Valeu até a próxima E tchau Fui